E hoje nós estamos aqui na BR-101, no Trevo, que liga a Lagoa do Aguiar, Bebedouro, Linhares. Trânsito parado aqui na manifestação dos caminhoneiros. Nós estamos tentando sair de Porto Seguro desde ontem. Tem dois dias que estamos parados por causa do trânsito. As manifestações se estendem praticamente em toda a BR-101. Vou chegar um pouco para cá por causa do trânsito que está começando a ser liberado agora. Trânsito intenso, muito pesado aqui na região. Como foi dito, estou tentando sair de Porto Seguro há dois dias. Trânsito parado, Porto da Mata, que é um município da Bahia, distrito da Bahia, distrito de Nova Viçosa. Teve manifestação ontem no Trevo, de madrugada e ontem de ontem também. E uma fila gigantesca se estendeu, como essa que se estende agora, que está sendo liberada aqui na BR-101, município de Linhares. Presença da polícia rodoviária federal. Os manifestantes colocaram várias máquinas agrícolas aqui para contribuir com o manifesto. Percebe-se claramente que é um manifesto organizado, com presença de tendas, bandeiras e muita gente fazendo os vídeos aqui na região. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Vou mostrar para vocês como que está aqui a BR. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom gente, meu nome é Giovanni Braga, como já foi dito O desdobramento aqui Desse episódio Aqui na BR-101 Aparentemente Teve um fim Os caminhoneiros E várias pessoas estão aqui na rua E me parece que realmente O trânsito está liberado O mais interessante é que as pessoas que estão participando do manifesto Estão aqui Fazendo suas reivindicações Elas ficam um pouco receiosas de aparecer nos vídeos Veja bem, se você está no espaço público Se você está Fazendo uma manifestação Está aqui, numa via urbana Nessa Não, numa BR Fica difícil Que alguém não possa fazer um vídeo seu Fica complicado Então as pessoas estão paradas Ah, não quero que tire fotografia minha Falando com outros rapazes ali Então se você não quer que tire fotografia Sua saia do meio da rua Você está em via pública Você está fazendo um manifesto Eles estão organizados, sei lá No fundo E o trânsito Permanece Seguindo Aí a Polícia Federal Para um pouco eles E são muitos caminhoneiros O trânsito aqui está muito complicado E o trânsito aqui está muito rápido 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 Bom gente, uma verdadeira confusão Nós estamos parados aqui já há bastante tempo E muitos carros estão vindo do norte do Espírito Santo E do sul da Bahia A BR-101 é de uma importância fundamental para a logística Os produtos passam por aqui E parar essa BR é criar um grande problema Para o povo capixaba, para o povo brasileiro Entendemos a reivindicação da população, dos caminhoneiros Realmente estamos numa crise política, moral Mas como resolver essas problemáticas instaladas dentro do território brasileiro? A Polícia Rodoviária Federal As duas viaturas aqui O trânsito segue lentamente E manifestantes ainda estão nas ruas Na BR-101 Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Diretamente aqui da BR-101 Eu fiz outros vídeos Fiz um vídeo em Poço da Mata Fiz um vídeo antes de chegar a Linhares Agora tenho esse outro bloqueio Toda a BR-101 até chegar a Capital Vitória Está parada com os manifestantes Com os bloqueios Impedindo as pessoas de passarem É deixando claro que Agora o trânsito segue No entanto, muito pesado Até mais, obrigado Obrigado